Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje, mais um gameplay aí. E hoje é o primeiro do ano, galera. A gente vai trazer uma comandante antiga aqui, mas que eu me amarro em jogar. Eu quase montei um físico aqui dela. Eu até comprei algumas cartas, mas, enfim, eu não montei aí porque não é um deck que, vamos dizer assim, é muito competitivo, mas ele é muito, muito divertido, galera, de se jogar, especialmente se você está jogando no 1 vs 1, tá bom, galera? Esse deck aqui no mesão pode não ser tão, vamos dizer assim, eficiente, né? Se você estiver jogando contra vários jogadores, porque a galera já vai perceber ali que ele é muito perigoso, principalmente se você eliminar um inimigo aí usando a E-Trata, tá bom? E aquilo, né, galera? A E-Trata no 1 vs 1 aí é muito perigosa se você deixar ela na mesa e se você tiver as estratégias certas também para desenvolver o jogo, tá bom? Então, basicamente, o que E-Trata faz, tá bom, galera? Dois e cores de mira aqui, um azul e um preto, 3 barra 5, e ela não pode ser bloqueada. Só que a grande vantagem dela é a seguinte, toda vez que ela der dano de combate num jogador, exile a criatura-alvo que aquele jogador controla e coloca um hit counter naquele card. O jogador perde o jogo se ele tiver 3 ou mais cards exilados com hit counters neles. Você tem que embaralhar a E-Trata no seu Grimório depois disso, tá bom, galera? Porque senão, realmente, ia ficar muito roubado, né? Imagina, a E-Trata vai lá, bate no jogador, ela não pode ser bloqueada, ela vai lá, elimina uma criatura do jogador, né? Vai lá, passa a faca na goela da criatura, e aí, galera, imagina se ela continuasse na mesa, né? Como drawback, ela tem que entrar de novo no seu Grimório, só que como comandante, ela pode voltar para a sua zona de comando. E aí, a grande questão é a seguinte, né, pessoal? Como que a gente pode abusar essa habilidade? Ou seja, tentar manter a E-Trata na mesa o máximo possível para turno após turno a gente eliminar uma criatura do nosso jogador e, enfim, fazer ele perder o jogo quando ele tiver 3 criaturas eliminadas aí pela nossa E-Trata, tá bom, galera? É claro que a gente vai ter uma estratégia muito especial aqui, galera, para a gente abusar dessa habilidade. E, basicamente, a estratégia prime aqui desse deck é você fazer um blink na E-Trata quando triga a eliminação dela aí na criatura, tá bom, galera? Porque ela vai bater, nosso jogador vai tomar dano de combate, porque ela não pode ser bloqueada, né? Claro, se ele não reagir, não fizer nada lá para eliminar a nossa E-Trata, tá bom? E assim que trigar a habilidade dela, a gente vai blinkar a E-Trata para que ela não seja alvo da própria habilidade que ela triga, tá bom, galera? Então ela vai trigar, vai eliminar a criatura do nosso oponente, que vai sair lá com o hit counter, mas ela mesmo, como ela foi blinkada, ela não vai ser alvo lá, né, do shuffle, né, de você ter que embaralhar ela no próprio Grimorio. Então essa é a forma aqui mais eficiente da gente abusar da nossa habilidade da E-Trata, mas também tem algumas outras aí que são bastante interessantes, que é você simplesmente fazer a E-Trata voltar para a sua mão, né, também em resposta à habilidade dela, para você não ter que embaralhar ela de volta no seu Grimorio, tá bom, pessoal? Então essa aqui é uma outra forma também. Então a gente tem várias coisas aqui que vão, vamos dizer assim, retornar coisas para a nossa mão e também para a mão do nosso oponente, para a gente poder usar como defesa, né, porque como a gente tem a E-Trata aqui como estratégia única do nosso deck, a gente não pode ficar apanhando enquanto a gente coloca a E-Trata na mesa, tá bom, galera? Então também vamos ter algumas coisas aqui para retornar coisas, coisas não só para a nossa mão, mas também para a mão do nosso oponente. Vamos ter coisas aqui para dar um blink na nossa E-Trata, tá bom? E vamos também, pessoal, ter uma estratégia aqui que é muito, muito maneira, que é a seguinte, você criar tokens que são cópia da nossa E-Trata, que logicamente vão também multiplicar a velocidade com que a gente vai ganhar o jogo. Destaque aqui, né, para o Ironicals Violet Duplication e também para o Spark Double, tá bom, galera? Que o Spark Double e o Irenicus aqui, eles vão copiar a nossa E-Trata e simplesmente a cópia, ela não vai ser lendária ou simplesmente vai ignorar o fato aí de ter duas coisas lendárias na mesa. E aqui também, pessoal, como destaque aqui, que é muito interessante, né, esse encantamentozinho aí de Dominária que saiu, o que é muito legal para você jogar nesse deckzinho da E-Trata, que é o Vesuvan Duplimense. Toda vez que você der um cast aí numa mágica, que der alvo numa criatura sua, você pode criar um token dela, com exceção de que não é lendária. Então você pode bater com a sua E-Trata, brincar ela e ainda criar uma cópia, galera. Olha só que parada roubada, tá bom? Então basicamente aqui, galera, essa é a estratégia do nosso deck. É claro que a gente colocou algumas coisas aqui para controle, né? Então, remoções, compra de carta, enfim, alguns tutors aqui, né, que a gente pode colocar algumas coisas interessantes na nossa mão. Algum nivelzinho de ramp aqui, né, com Arcane Signation, de Mirlocket. Tem aqui também um Crash and Draw Breed para a gente dar Haste na nossa E-Trata. Muito bom, tá, galera? Porque você já tira uma criatura do nosso oponente lá no momento que a E-Trata desce e ele não tem, às vezes, a oportunidade de, vamos dizer assim, removê-la, né, ou ela ficar parada um turno ali na mesa, tá? E também colocamos algumas coisas aqui que a gente ganha um turno extra, tá bom, pessoal? Porque, bem ou mal, né, se você ganhar um turno extra aí com a E-Trata na mesa, isso pode ser muito bom, especialmente se você tiver com essa estratégia aí, uma quantidade boa de manos na mesa, você der um blink nela, voltar para a sua mão, você ganha tempo e, principalmente, ganha criaturas assassinadas aí para você ganhar o jogo no final, tá bom? E para terminar aqui, né, galera, tem essa carta aqui que é o destaque do deck, Helm of the Host, tá? Helm of the Host aqui, se você conseguir equipar na sua E-Trata, simplesmente você vai virar uma máquina de matar, galera, porque todo combate você vai criar um token que é cópia dela, com exceção de que não é lendário, e ele vai ganhar Haste, então, todo turno você vai ter uma cópia da E-Trata ali, vai ser um verdadeiro pesadelo para o seu oponente. É isso, galera, como botão de emergência aqui, tem essa carta que eu acho muito maneira, que é a espada Vorpal, e a espada Vorpal é o seguinte, tá, pessoal? Se tudo estiver dando errado aí, você lá no seu endgame pode pagar 5 e 3 pretos com a espada Vorpal equipada na sua E-Trata e simplesmente acabar o jogo ali na hora, tá bom, pessoal? Então, vamos ver os gameplays. Tio, primeira play aqui, galera, contra um Soul of Windgrace. Mãozinha aqui, muligada, dois terrenos só. Essa aqui já veio um pouquinho melhor, né, com três terrenos, um Arcane Signet, remoção, compra de cartas. Nossa oponente ali começando com Travels Amulet. E a gente aqui rampando com o nosso Arcane Signet. Eu gosto muito dessas cartas aqui no Commander, pessoal, e no Historic Brawl também, né, estilo Frogify, que transformam a criatura do nosso oponente ali, né, sem matar ela, principalmente para esses decks que tem muitas criaturas com habilidades, tá, pessoal? Então, a gente sempre bota aqui nos nossos decks azuis, né, azul não é muito bom de remoção. Aí aqui a gente já dando um Signet to Blood. Botamos ali uma Ether Spell Bom, pode servir para a gente, como também pode servir para o nosso oponente, né, para a gente tirar alguma coisa perigosa da frente. O nosso oponente ali colocando uma Druid. E a gente aqui já mete a E-Trata no campo de batalha. O suponente aqui colocando todas as Lens possíveis em jogo, usando aí a habilidade da Driad, usando um Catartic Reunion, né, descartando duas, comprando três. E colocando aqui Bocerjur Witches. Sagazinha aí para ajudar a rampar mais ainda, né. E aqui, galera, vem uma carta interessante, né, o Irenicus Vile Duplication. E é aquilo que a gente falou aqui no nosso deck tech, né. Essa carta é muito forte nesse deck, que ele vai ajudar aqui a duplicar a nossa E-Trata, tá bom? E aí é que a gente, já aproveitando que ele está com a Driad na mesa, né, não precisamos fazer nenhum esquema ainda de voltar a E-Trata para a nossa mão. Porque já vamos ficar com uma outra aqui no campo de batalha. Mas ainda assim a gente poderia, né, utilizar ali aquele... aquele monazinho ali, né, de repente, do Arcane Signet, né, para voltar a nossa E-Trata para a mão, em vez de pagar quatro, um azul e um preto aí, né, da nossa zona de comando. E aí nosso oponente botando aqui mais Kalf Griselbran. A gente já manda um Time Warp, já. E aí que a gente bate com a E-Trata, né. Lembrando que se a criatura não for elizilada, ela não vai precisar ser embaralhada no nosso Grimorio. Então a gente dá três de dano aqui no nosso oponente. E aí aqui, né, a gente já bota a nossa outra E-Trata. E ataca novamente, tá? Nosso oponente já perde seis de vida aí. Não é muita coisa, a estratégia desse deck aqui não é ganhar dele por dano, tá, pessoal? E ele já tá com uma criatura lá fora com Hit Counter, tá? Nós estamos com duas E-Trata na mesa. Então isso significa que se ele botar mais uma criatura na mesa e não remover nenhuma das nossas duas E-Trata, ele morre no próximo turno, tá, pessoal? É muito difícil pensar desse jeito você sendo um jogador adversário, especialmente se você não tá acostumado a jogar contra E-Trata, tá? Então tem ali o Branch of Bo Seiju. E aí nosso oponente basicamente aqui, né, bota uma criatura. Talvez ele não tenha se dado conta aí do risco, né? E passa o turno. É que não tem mistério, né, galera? É simplesmente fazer o ataque. Eu até imaginei que ele podia ter alguma remoção ali, né, por ele ter passado o turno assim com tanta segurança. E aí aqui agora deu ruim, né, galera? Porque as duas triggers aqui, elas acontecem, né? A gente nem gasto humano aqui, voltando... Nenhuma E-Trata pra mão, né, com o Spell Bomb ou com o Depths of Desire. E o nosso oponente morre aqui, porque aí completam as três criaturas aí com hit count, né? Próximo aqui contra o deck de rato, galera, do Marrow Gnauer. Nossa mão aqui com três terrenos, né? Razoável. Tem algumas coisas aqui que a gente colocou nesse deck também, pessoal. Estilo aqui o Ray of Frost, né, pra parar um pouco as criaturas do nosso oponente, especialmente se ele estiver jogando de agro. Esse deck preto aqui, ele é um pouquinho agro, né, dos ratos. E provavelmente vai funcionar aqui razoavelmente bem, tá? E aqui a gente vai só no Manavai, né? Nosso oponente aí vai achar os ratos dele, o que ele quiser. Não vai faltar criatura pra E-Trata, né, galera? Então... Nosso oponente ataca aqui, a gente dá um Fade em Hope, dá um Scryzinho, né? Nada contra, mais um terreno. Apesar da gente já ter umzinho na mão, né? Sempre é bom. Botamos a E-Trata aqui, esperando que o nosso oponente não remova, né? Aqui não tem muita novidade, né, galera? O cara vai ficar botando o Rat Colony aqui todo turno, né? E aí, gente, aqui no Spark Double, galera. Essa carta também muito boa, até um pouquinho melhor do que o Irenicus, né, que a gente mostrou na última play. A gente remove um rato dele aqui com a E-Trata. E aí, não tem problema, né? Voltamos ela aqui pra zona de comando. Sei que vai ser um pouquinho mais caro, mas no próximo turno a gente já consegue colocar ela. Acho que eu uso um Tutor, galera. É, podia ter baixado ali a E-Trata, né, de novo. Mas a gente já pega aqui a carta mais perigosa do deck, né, que é o Helm of the Host. E aí, a gente tira mais um ratinho dele aqui, né? Tipo, a gente botando mais um Rat Colony. E aí, a gente usa aqui o nosso Lazo Atap Flating pra matar o rato dele, galera. Bem zoado, né, mas... Aqui a gente não precisava ter pego aquele Tutor, né, galera? A gente podia ter baixado a E-Trata de novo e simplesmente ter acabado o jogo aqui nesse turno, né? Aí a gente remove o rato, né? E o nosso oponente morre aqui porque já tem três ratos fora do jogo, né, galera? Muito bom, muito bom aí. Esse deck dos ratos aí costuma ser bem chato, mas contra a E-Trata realmente foi um fracasso. Aqui contra uma Vrasca, pessoal. Decks in Planeswalker aí, perigoso. Possivelmente bastante remoção, algum ramp, talvez. Aqui a gente já começa no Brainstorm, né? Sua oponente aqui com Scrap Heap. Aqui a gente dá um Fortel, né, pra gente deixar esse Poison Decup aqui mais barato, ainda com a chance de dar um Scry. O Suponente botando aqui uma Bridge. Mais um terreno. E colocando o Vampire of the Dire Moon. Também não vai faltar a criatura aqui pra E-Trata. A preocupação é se a gente vai, né, vamos dizer assim, ter tempo de botar E-Trata aí, né, e não apanhar muito, né, galera? E aqui a gente passa o turno, né, sem pressa. Nosso oponente aqui vai de Vrasca, pessoal. Sacrifica aqui uma permanente pra ganhar um de vida e comprar uma carta. E aí, aqui bate com tudo na gente, a gente dá um Poison Decup ali no... A Dryad, né? Deixa aqui um Blur Ando Snow. A gente já sabe que esse deck de piso talvez seja um pouco agressivo, então é bom a gente ter esse Blur Ando Snow aqui pra se defender. Essa Vrasca aí tem que tomar cuidado dela não dar um Ultimate, né, senão a gente tá perdido. Pensando até aqui, né, de repente se a gente blinca a Vrasca, né, o nosso oponente lá também tá pensando qual vai ser a estratégia que ele vai usar agora. Talvez o sequenciamento aí das cartas que ele vai colocar. E ele resolve resgatar aqui o Scrap Heap do cemitério. Dá mais um Up ali na Vrasca, né? Perto do Ultimate ali, tá com menos oito, menos nove que é o Ultimate dela, né? Tem tempo ainda, né, pra gente botar a E-Trata. Ele pode até, né, enfim, fazer alguma coisa aí, remover a nossa E-Trata, mas... Aqui a gente toma alguma cautela, né, pra que de repente ele não faça isso por meio da Vrasca, tá? Não vai dar pra dar o Fight ali com eficiência, né, então simplesmente ele... duplica o número de marcadores, que é outra opção. E aí a Vrasca agora é com dez, né, galera? Agora realmente não dá pra deixar essa Vrasca aí na mesa. A gente vai voltar ela pra mão dele agora, né, antes do turno dele, óbvio, né? E agora a gente tem, né, o nosso ataque da E-Trata. E aí nosso oponente, desculpa, já provavelmente sabendo aí que a gente ia começar a fazer aqui a nossa graça, né, pessoal? Então, contra uma Mirren agora, pessoal, a Mirren é um deck muito difícil, tá, galera? Ele já é difícil contra comandantes aí, vamos dizer assim, classe A. E a E-Trata, eu nem digo aí que é uma comandante classe A nem B, né? Ela deve tá aí no nível ali de B- pra baixo, tá? Apesar dela ser muito divertida, mas essa gameplay aqui foi muito legal, tá, galera? Porque a gente conseguiu mostrar o poder desse deck aqui, especialmente se nosso oponente joga em cima de muitas criaturas, tá bom? Se o oponente tá ali pensando um pouquinho, né? Floresta vai, a gente aqui botando um Tempo Off The City, dando um Scryzinho, nada contra o terreno, esse deck aqui gosta bastante de de terrenos e a gente também não perder ele aí de drops, tá, pessoal? Aí aqui, turno 2, a gente vai pra Spell Bomb. Nossa, o oponente já com 3 manos na mesa aí, rampando bem, 4 agora. A gente já dá uma olhadinha aqui pro X-Tick Show Event, né? Porque pode ser que seja uma opção muito breve. e tomamos um de dano aqui, né? Só de passagem. Aqui tem um Death of Desire, né, pessoal? A gente podia, enfim, né, fazer isso aqui no turno dele, talvez em alguma coisa um pouco maior, né? Mas a gente já resolveu dar aqui no rampzinho dele, né? Tentar atrapalhar um pouco o jogo, até sabendo porque ele poderia conjurar Mirren, né? No turno dele, tá? E aí ele bota aqui um Draconic Disciple. E de novo, a arvorezinha lá pra rampar. Tomamos mais um. Então, nosso oponente tá muito forte, tá, pessoal? Enchendo a mesa, colocando vários manos. É que não tem jeito, né, galera? A gente tira algumas coisas aqui da mesa dele que podem ser perigosas. Nosso oponente vai de Harrod Horn. Escolher aqui dragão, possivelmente, né? Não vai ser Cobold, né? E aí bota uma Corlissa. Mirren dele agora tá custando 5 pra entrar, né? Então, mais um alerta aí pra gente, né? A gente ainda não botou Etrata. Então, agora é a hora. Lembrando que Etrata pra dar alvo na Mirren precisa pagar o Ward, né, pessoal? Então, assim, não é tão simples, né? A gente imagina pagar o Ward e ainda brincar a Etrata. É caro. E aí, o nosso oponente bota Mirren aqui, né? Já sabendo que próximo turno vai dar ruim, né? Então, nem no próximo turno. Ele já começa agora botando aqui o Swashbuckler, né? E... duplicando. Swashbuckler ali é um dragãozinho, né? Aqui a gente retorna esse token pra mão ou pro limbo, né? Vamos dizer assim. E aí, aqui, galera, essa é a jogada, né, gente? Tipo, a gente transformar a Mirren dele num peixe e tirar todas as habilidades dela. É claro que a gente vai ter que pagar aqui o Ward, então... É a vida, né? Fazer o quê? E aí, galera, a gente resolve não atacar com a Etrata. Por quê? A gente tá com o Teferi Time Twist na mão, então dá pra brincar a Etrata aí no próximo turno. É muito mais lucro. E o Blur também, tá bom? Então, se essa Etrata aqui fosse atacar agora, a gente ia ter que voltar com ela pra Command Zone aí. Ia ter que baixar ela demorar muito, né? Aí a gente fez essa jogada aí um pouquinho mais estratégica, né? Mais um manozinho aqui. E aí, aqui, galera, né? Trigou a Etrata. A gente remove aqui o dragão dele, tá? E faz aqui, né, o nosso Blink, pessoal. Lembrando que pra dar esse Blink, galera, vocês têm que colocar no Full Control ali, né? Porque senão o Magic Arena ele vai passar direto, tá? E aí a gente errou, né? Como vocês podem ver. Porque a gente Blinkou e mandou a Etrata pra Command Zone. Então, não manda pra Command Zone, galera. É... Aperta ali o botão de que... Enfim, vocês querem deixar a Etrata ali exilada, tá bom? Porque senão ela... Vai acontecer isso que aconteceu aqui com a gente, né? Então, a gente erra pra vocês não errarem, tá, pessoal? Nossa oponente aqui batendo com tudo na gente, né? Depois do nosso erro. E o problema de errar a Etrata, galera, é que agora vai ficar caro, né? A gente tem que baixar ela de novo, né? Enfim. Tem esse feed da Swarm aqui que a gente pode dar alvo na Corlissa, né? Essa Corlissa aqui é perigosa. Se a gente não tivesse errado, galera, a Etrata tava na mesa ainda agora. A gente tinha batido com ela, dado um Blur e ela ainda ia voltar pra mesa, né? Olha a vantagem, né, galera? Dava até pra dar um Time Warp depois. A gente quer deixar a Miriam na mesa, né, pessoal? Porque senão... E aí, nosso oponente mais uma vez já percebeu aqui a malandragem, né? E deu um Scoop pra não perder pra gente aí com o efeito da Etrata, tá bom, galera? Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das plays, tá bom, pessoal? Deixa um comentário aí embaixo se vocês gostaram. Compartilha com os amigos. vejo vocês no próximo. Valeu! E aí,